Você já pegou elas? Elas são assim, é? O que você vai ter nesse dia? É, vai soltando, né? Vocês são muito boas, viu? Obrigada. Anos de experiência. Amiga, vamos falar sobre aquele vídeo? Do meme? É muito bom, né amiga? Eu fiquei revendo, sem parar assim, ó. Porque você faz uma coisa que é surreal. Você é brava, Tata? Surreal não, é uma escorpiana. Muito. Sério? Muito. Eu sou muito de boa, assim. Aí pisou no meu calo, a moçada. Pisa no meu calo. Pisou no meu calo. Eu sou sem paciência, só. A gente é sem paciência, né? A gente não, você. Você é sem paciência também? Não me julga, não. Eu sou sem paciência também. Ô gente, se inscreva aqui no nosso canal, por favor. Se inscreve. E me segue no Instagram. Pra gente ganhar um milhão aqui no canal delas. Um milhão já, né? Um milhão, gente. Queria a plaquinha. Caraca. É verdade. O que a gente usa as plaquinhas aqui? De 100 mil. Do canal de cortes. Cada um ganha uma? Não, é que tem o canal de cortes e o canal nosso mesmo. Gente, pisão, viu? Obrigada, viu? O pisão. Mas vai vir aí, um milhão. Essa aqui, ó. Deus te ouça. Não, amor. Vocês conquistaram muita coisa já em pouco tempo. É, né? Ah, muito obrigada. Vocês foram muito boas. É real. É real. É real.